Música Olá a todos e sejam bem vindos a mais um vídeo no canal e estamos aqui com a nossa série ETS 2 Mapa RBR Bom, bora lá então mais uma viagenzinha, o Wagner atualizou o mapa no dia 1 de junho, bora lá então ver se já não destaca aquele bug que a gente andou nos drift na semana passada Bom, encontrei uma carga, vamos ir de Silveiras outra vez, ok, onde o jogo me enganou outra vez e vamos contestir na Lorena, ok, vamos carregar estômagos de carneiro Bem, eu nunca tinha visto esta carga, fica logo a seguir a Cachoeira Paulista, ok, e assim vamos levando aos poucos, 36 km, não é muito Bora lá então e hoje vamos de Mercedes, vamos lá então ver como é que é a nossa viagem Bom pessoal, contando aí com o vosso like, compartilhando até o vídeo nas redes sociais e se não for inscrito se inscreva-me para não perder nenhum vídeo Bom, bora lá então, vê lá, de segunda De segunda não vai É lá, isto está complicado Está aí o palco então, não vem ninguém, vamos embora Parece que está melhor Realmente, nota-se bem a diferença, foi a minha, a nossa É lá, a carga é um bocadinho pesada Mesmo que o pé lá em baixo, custa Atenção aí à lomba Bem diferente, realmente, nota-se bem a diferença Como fiz isto tudo nos Drift, nem deu para tomar o gostinho Vamos lá então, ficou até só uma lomba Vamos lá, vamos seguir a nossa viagem, vamos prosseguir Vamos lá, vamos seguir a nossa viagem, vamos prosseguir Vamos lá, vamos pegar Aaaaaaii... Aix... Sério tio? Sério tio? Aaaaaaii... Chofé de fim de semana... Aaaaaaii... Bem diferente, bem mais gostoso, como diz o Brasil, de conduzir. Não tem sexta. Comecei a caminhar bem mais freguinho. É lá. É, eu vi o radar e esqueci. Vamos embora. Não há de ser nada de especial. Isto não dá para ver muita coisa. Está aí a tal Cachoeira para a lista à nossa direita, onde a gente já foi. Vamos seguir em frente. E aí o pessoal do aparagem do auto-carro. Epa, ou vocês os dois andam ou não andam. Boa. Boa. comments. E aí eu leguei, e aí eu leguei. A lomba! Não é a policia, já ia dizer que era o tio a pedir beléia. Olha lá que legue no fundo! O que é que é que vai entregar isto? Vai ser um bocado manhoso. Então tio, é lá! Acho que é da vontade, tu! Ai, esvaques! Bem, isto está com um lag, meu! É lá! Vai lá vai! Acho que é aqui! Ai, ai! Mas parece que sim! Ai, agora deixa eu caminhar a voz! Outra vez! Será que consigo entrar? Não! A minha é bem fraquinho! Vai lá vai! Tem então a nossa carga! Hoje vamos de Merciados! Bem bonito à cor sinceramente! Gostei muito da cor! Hoje vamos de novo! É certo! Agora com muita coisa. Deixa eu ver o que fica! Acho que é mato! Tô mato! Fico aqui! Tô caindo! Tô! 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 Tô!!! Tô! É, foi a voz outra vez. Ó, desligar as luzes e descarregar. Bom, está aí mais uma viagem bem curtinha. Espero que vocês tenham gostado. É só para fechar, então, mais uma cidade. Já estamos aí com Lorena, então, e vamos que vamos. Bom, pessoal, contando aí com o vosso, like ou partilhando, então, o vídeo nas redes sociais. E vamos que vamos. Bom, se não for esquecido, se inscreva. Então, bom, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.